Música Existe um lar de vida, amor, de santidade e luz Em teu bom mestre, o bom pastor, teu povo em paz com luz Pecados, dores e aflições jamais penetram lá Pois da tristeza e tentações, Deus mesmo guardará Perante o trono divinal, os salvos pela cruz Na perfeição celestial, exaltam a Jesus Lá de glória e orgulhão, certo o meu baratinho Pela graça sempre eterna do meu mestre, poderei em te viver Lá de glória e orgulhão, certo o meu baratinho Pela graça sempre eterna do meu mestre, poderei em te viver Pela graça sempre e orgulhão, certo o meu mestre, poderei em te viver Lá de glória e orgulhão, certo o meu mestre